Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens. Sou Cláudia Fumir e vou te mostrar como a gente faz uma questão sobre capacidade de análise. Que é o quê? É você ter informações e analisá-las para poder encontrar a resposta que eles querem. Nós temos assim, segundo pesquisas recentes, é irrelevante a diferença entre sexos para avaliar a inteligência. Então, o homem não é mais inteligente que a mulher ou vice-versa. Com relação às tendências para áreas do conhecimento por sexo, levando em conta a matrícula em cursos universitários brasileiros. E aí nós vamos fazer o quê? A gente vai analisar os dados. Cada um na sua. O que o sexo dos matriculados nas universidades brasileiras diz sobre a mente dos machos e das fêmeas? Então, nós temos aqui, olha, pessoas, coisas, tá? Mulheres e homens. E nós falamos sobre psicologia e mulheres. Nós temos aqui 84% de mulheres e 16% de homens. Humanas e artes, 75% de mulheres. Educação, 72%. Medicina, 63%. Em relação à matemática, 62% de homens. Engenharia, 73% de homens. Mineração, 79% de homens. Física, 80% de homens. Eles tendem a usar a cabeça para lidar com as coisas inanimadas e abstrações. Por isso, são maioria nos cursos de exatas. Então, eles lidam com coisas inanimadas e abstrações. Elas têm mais habilidade em compreender as pessoas e as emoções. Então, dominam as carreiras que têm a ver com isso. Então, eles com as coisas e elas com as pessoas. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Agora, a gente já pode entender o que está escrito aqui e eliminar aquilo que seria errado. Olha só. Os homens estão matriculados em menor proporção em cursos de matemática. Matemática? Não. Maior proporção. Que em medicina por lidarem com pessoas. Não. Eles lidam com coisas. Letra A está errada. As mulheres estão matriculadas em percentual maior em física que em mineração por tenderem a trabalhar melhor com abstrações. A abstração está aqui no homem. Então, está errada. Letra C. Os homens e as mulheres estão matriculados na mesma proporção em cursos que exigem habilidades semelhantes na mesma área. E aí nós temos. Na mesma proporção. Onde é que nós encontramos a mesma proporção? Aqui tem 62, 73, 79, 80. Então, 84, 75, 72, 63. E aqui nós temos 16, 25, 28, 37, 38, 27, 21 e 20%. Então, na mesma proporção em cursos que exigem habilidades semelhantes. Não há essa relação aí. Letra D. As mulheres estão matriculadas em maior percentual em cursos que exigem capacidade de compreensão dos seres humanos. Olha, compreensão é o que está aqui. Elas. Fechamos a informação. Letra E. As mulheres estão matriculadas em menor número em psicologia? Não. Elas estão em maior número. Por sua habilidade de lidar melhor com coisas? Não. Elas lidam com pessoas e não com coisas. Então, é realmente uma capacidade de analisar os dados e checar aqui qual é a nossa informação certa. Que nesse caso, é a letra D. Prontinho para que você possa fazer as questões de maneira muito melhor. Até lá. Tchau, tchau.